Chegou a hora de conferir os contemplados do Super Minas do último domingo. Sou Amanda de Campa S e ganhei uma Honda Biz. Eu sou Carly de Carmo da Cachoeira e ganhei uma Honda Biz. Eu sou Waldir de Cariaçu e ganhei uma Honda Start. Eu sou a Sônia de Lambari e ganhei uma Honda Start. Eu sou Afonso de Varginha e ganhei uma casa, mais 10 mil reais. Super Minas e Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas, salvando vidas e realizando sonhos. Super Minas e Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas.